Não conhece pombogia, em todo o seu valor Não vai dar na linha de peixe com arraba E aí, 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 e aí O partido da irmã, moça, você pode acreditar Não há uma tênis porteira, que você vai ser pintado Se você não a conhece, o saldo de rejeitar O que a gente vai ficar, pode, não precisa, não vai agitar E aí